Cara, eu estou em outro mundo. Eu estou em outro país, mas é outro mundo, cara. 150 quilômetros de casa, Santo Anjo. Olha isso aqui, ó. Essa armação aqui. Ferro. E aqui eu acho que aumenta. Aqui uma tampa. Não mostrei. Aqui vai a tampinha ali, ó. Uma ferro com a tuba, ó. Olha isso aqui. Ó. Daí... A cadeira. Mais 20 cadeiras aqui nesse quadrinho aqui, ó. Olha aí que prático, ó. Pra guardar as cadeiras, ó. Eu estou vendo aqui que uma parte aqui só que fica... Eles emprestam e os caras não cuidam, ó. Aí já quebrou aqui. Mas aqui é outra coisa. De repente, depois, fazer algo mais forte, mais reforçado, né? Mas aqui a armação é forte, né? É lindo, né? Ó. Um fino ali. Não, eu estou em outro mundo, cara. Tá louco. Olha a praticidade, ó. Guarda todas elas ali. Guarda. Tá encalhei. Tchau, tchau! Tá?